Música O paciente procura o BS do seu bairro, o clínico geral avalia, vê a necessidade do tratamento, autoriza no posto e já vem direto para o centro evangélico marcar as suas exceções de acupuntura. Ela reequilibra nossos canais energéticos através das agulhas, os acupontos, tem locais específicos no corpo onde a gente insere a agulha, que na verdade existe no senso comum que a acupuntura dói muito, mas na verdade não. As agulhas são da espessura de um fio de cabelo, existem locais próprios onde existe o ângulo, a posição, o local, então a percepção de dor é mínima. E a acupuntura ela trata deles, problemas de ansiedade generalizada, como transtorno de pânico, depressão, transtorno afetivo bipolar, sintomas associados ao climatério, como menopausa, problemas ósseos musculares, como artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, algias, fibromialgia, que também é muito procurado, problemas relacionados a AVC, Parkinson. Legenda Adriana Zanotto